Tá quente? Vai correndo, sobe correndo Sobe correndo que a gente vai lá em cima Essa praia é enorme Não, não, você não sabe ficar sozinha, Matheus Isabela, vai lá, mãe Não, não, não Não, não, não mesmo Não 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 Não, não Não, não, não Uma lojinha aqui, gente, onde vende as coisas Que linda paisagem Matheus Dá caramelo à Isabela que você pegou aqui na recepção Dá Isabela Não, o caramelo aqui à Isabela Dá Isabela aqui Dela Bravo Pega sua moto agora do chão aí Mãe Vai Vai pro quarto Dê a Isabela Dê a Isabela Chiudo E aqui estou eu neste quarto Tudo escuro Matheus, deixa eu abrir a porta, Matheus E Matuta Matheus Isabela E aqui, gente Estou eu, de frente à praia Curtindo um pouco Este verão Olha como é alto, gente Esse apartamento é muito alto Esse prédio E aqui só estamos no sexto andar Acho que vai até oitavo Não Acho que vai até Acho que vai até oitavo Mas estou vendo mais três lá em cima Então deve ser que vai até o nove E eu não percebi Gente, meu quarto está uma bagunça, pessoal Porque com duas crianças Não tem como ficar arrumado, né Olha só Toda essa bagunça do quarto Olha essa bagunça, gente Eu posso mostrar pra vocês O quarto bagunçado Não tem coisa de mostrar o quarto arrumado No primeiro dia Mas não deu tempo Ai ai Obrigado.